Rapaziada, dá atenção mano, a moto que tá na rifa foi por apenas 10 reais Mano, você vai perder essa oportunidade de ganhar essa moto? Você é louco O bagulho é pilo Pilo, 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 pilo Vou gravar um motovlog com a bicha pra vocês verem O bagulho tá uma verdadeira moto rapaziada, não papo mesmo Dá atenção no bagulho Vou gravar um motovlog com a bicha pra vocês verem aí E tá aí mano, qualquer lugar do país pode participar aí ó Aceita o cartão, boleto, transferência, entendeu? Só dá um salvinho que eu sei eu mano O número vai tá na descrição aí rapaziada, tá na descrição aí do vídeo Só entrar no link mano e participar Vou dar atenção lá pra você, o número é 10 real O cartão de transferências, que mais o que nego? 10 real você acha tanto por causa da rua ali ó E é isso rapaziada, tamo junto E o brabo tem nome E aí ó quem vai ralar hoje, o bichão mesmo, dá um salve Salve Mano, vamos ensinar o pessoal como que faz aí Um método pra... Isso fica incentivado Ó, garrafinha de dois litros Amassa ela Ó, amassadinha Pô, e faz como? Amassar mais né Os caras, os caras cortaram aqui não Tá bonito da porra Só quero é cortar aqui, faz só Ó, não é o negócio aqui ó Tá esculhendo, porra É o raquinho aqui Calma Filho da peste 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 Já era. Ih, você vai colocar aí dentro? Esse cabelo, touro? Também, também. É nada. Você vai ralar muito fácil, mano. Oxi, vai ralar de primeira. É muito pequeno, né? Mas vai lá. Você apertou de novo o freio? É, só apertou. Uma das primeiras coisas, alivia a pinça para a moto não jogar para o lado e ver se o cabelo está no chão. Ó, quebrou dois graus. O dó não aparece. Toma. Ficou muito grande esse cabelo. Agora ele vai ralar, certeza. Vai! Caiu. Tá fácil demais agora. Ô, você nem corta, ela já rala, filho. Vai tentar agora sem. Olha a olhadinha do mal. Mano, eu vou dar uma dica pra ele sair cortado. Eu sou professor, não sei nada, mas eu vou tentar. Tocar de novo. Ralou fácil, filho. Tem que passar pro próximo nível. Ah, agora sim. Se você ralar agora, filho, tá perto. Vai lá. Meu Deus. Se ele ralar agora, deixa eu cortar. Vai, tá perto. Falta dois dedinhos só, mano. Vou falar com ele que dá uma dica pra ele. Chega aí. Dez centavos. Mané. Aqui nesse tavinho, ó. Dã, dã. Dá só um pouquinho mais. Dã. Aí eu peço embreagem. Aqui vai ralar. Dez centavos, tá vindo. Dez centavos já rala. Vai. Ó. Se deu um cortinho já, vai. Já mandou um cortinho, viu lá? Vem um pouquinho mais rápido. Aqui tá ligado, mano. Quando se ralar, quando tiver um pouco devagar, é perigoso ir pro chão. O rapido precisa ter mais controle. Alô. Alô. Nossa. A cara dele. Cheguei que eu vou pausar o vídeo aqui pra você ver como que tá. Pra você criar mais vontade. Mano, você vai ver a felicidade pra ele ralar. Vai. Tá alegre lá, pulando. O cortinho tá saindo. Tá aprendendo como. Vai. Quase. Mano, tava quase. Vai ralar, vai ralar. Vai ralar. Deu, rapaziada. Esse é o segredo, filho. Quando você ralar ali, esquece. Prendeu o crau. Só uma dica pra vocês aí, entendeu? Aí, ó. Vocês acompanham no vídeo anterior aí como é que ele tava, né? Mano, aqui é rodo grau. Todo mundo que passa dá atenção. Olha aí, ó. Placa. Vou ficar falando pra inspirar ele. Só um toquinho, vai. Ixi. Quase. Olha. Eita, maior lua. E vocês aí, tá gostando dos conteúdos? Como que você tá achando da hora. Deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. Fala se você tá gostando do conteúdo que vocês querem. Estão... Com... Sua opinião pode virar um vídeo. Agora em fala. Vai! Agora! Vai! Mano, tá faltando muito pouco viado. Muito. Porra! As vizinhas estão ferritando. Vai embora. É, deu ruim Acho que ele vai atacar Só vizinho sepou Desligotei a moto Deu ruim? Deu ruim? Já tô ouvindo, caralho Ó, mano, ele tá fazendo tudo certinho, rapaziada Só ele parou por causa do... Tá ligado, não pode falar, né? Ó, mano, ele tá vindo certinho, só blum, blum, blum Suave, tranquilo e calmo Mano, tá vindo assim, ó, essa aceleração Ele dá só um pouquinho a mais Deu um pouquinho a mais, apertou a embreagem, fi Ralou a primeira vez, esquece Esquece, esquece, esquece Mano, agora eu quero saber a opinião dele Como que é aprender o grau, fi Tá com a mão, né? Mané, valeu, chato Não tem nem o que falar Vai ser caixa do cara Não quer parar mais, né, cão? Vai ser não, rastro Rastro Rodograu, esses dias, será? Será, sabadão? Traseira 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 tá como, já? Ó Tem que colocar uma zero pra você ralar, fi Ralando até o banco Esquece E o brabo tem nome Tchau 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 Obrigado.